Estamos aqui com o Joel Saco e campeão da Copa Santa 2012 Desde uma campanha impecável E é isso, a próxima expectativa para a volta da Copa Santa em 2012 Muitos anos fazem a aposta, pelo fato de você ir embora, mas é isso que você tem que dizer para a galera E agradecer ao Joel Saco e campeão da Copa Santa em 2012 Obrigado